Eu recusei pedidos pra ficar contigo, mas não foi só comigo que o amor se afiliou Um quem diria, ô, o amor também te pegou Eu já tô pronto pra sair, pegar tua mão e assumir, já tá na hora de agir Eu tô na tua, a gente segue assim, nós tá até o Deus do céu É a minha boca na sua É que você merece mais que tudo Alguém que te ofereça o mundo Eu só não posso oferecer Porque meu mundo é você Então prazer sou teu futuro Você merece mais que tudo Alguém que te ofereça o mundo Eu só não posso oferecer Porque meu mundo é você Merece o mundo Eu só não posso te oferecer o mundo porque você sabe, né? Aí Eu só não posso oferecer o mundo porque você sabe, né? Eu só não posso oferecer o mundo porque você sabe, né? Eu só não posso oferecer o mundo porque você tem um mundo que você sabe, né?